A gente tem o CPF O Brasil deve crescer pelo menos quanto a economia global Não está crescendo muito agora Então a parte de liderança, primeiro e mais, é para fazer o Brasil mais competitivo A parte de liderança, primeiro e mais, é para fazer o Brasil mais competitivo Bom, primeiro eu sou um eterno otimista em relação ao Brasil Eu acho que o Brasil é um país que está fadado ao desenvolvimento Então a vinda de uma pessoa como o Rancharam para o Brasil Ajuda no desenvolvimento dos líderes, ajuda em expandir o conhecimento A personalidade, um guru da gestão, sem dúvida, é uma delíssima iniciativa durante a ano Todo estado em qualquer país está agora trabalhando no contexto do mundo Não só o país Porto Alegre é um dos polos de crescimento desse país Então é importante que esse evento aconteça aqui Porque aqui é onde nascem muitas das empresas e muito do talento Que a gente vê aí por volta do Brasil Música 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Hoje, você vê jovens líderes no comando de empresas, esses jovens líderes normalmente fazem parte da Câmara Americana ou aqui ou nas diversas seccionais da Câmara Americana. A CIDADE NO BRASIL Bringing people together, makes them connect together, so they work together. And that's essential for our younger people to then become competitive on a worldwide basis. And that's what AMSHEM does. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL